Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só. O Ítalo ganhou mais uma surpresa das suas crias e veja só o que aconteceu. Mas antes disso, todos da turma deram um presente para o Ítalo e ele ficou muito feliz. E veja só o que essa turma aprontou, meu povo. Essa turma aprontou, alugou um carrinho de diversão para sair com o Ítalo. E veja só quem foi os bonecos que estavam no personagem. Essa turma do Ítalo é babado mesmo, hein? Que tudo. E é isso. Se inscreva no canal e fique ligadinho aqui para não perder nada da turma do Ítalo. E se inscreva no canal, viu? E deixe bastante like. E é isso. Vamos conferir o vídeo até o final? Ah, acertou o nascimento. Oh, meu Deus. Olha que fofo. Ah, acertou o nascimento. Eita, porque eu tenho dois filhos, dois filhos. Eu acho que ele deu a intenção de ficar para ele, porque é da Frozen. É, da Elza. É não, é para lembrar ele que tem gosto de Frozen. Uma Elza, filhaça, oitinha. Oitado do nascimento. O nome dela é Elza. Agora, olha isso. Agora, vai. Apertar a mão da boneca lá do outro lado. Diz aí. Oi, filha. Meu Deus. Meu Deus. Ai, que engraçado. O que é que é que é o nascimento? Fala. Fala. Lá no... O que é, filha? Para acordar, querida? Te levantar? Ele é meu servo guardado, né? Sim, eu vou lá que tem perfume. Mais gelando que a gente, não. Vixe, marinha. É só eu. É só o boneco. Olha o caso, eu vou lá dar eles. Que cheiroso. Vai nessa casa. Tá sujido aqui, não, né? Olha o safado. Dá não. Agora vem ele. Me dizer, é, pera, vai fazer o pé por duco. Na bel, viu? Será que é o que é o que é? Não, tá bom. O peixe já tá em miolo, ele não cai por mim. Do osso. Tá, então eu ia só. Então, eu ganhei uma calação de brinco, então é não. Quebrei não. Uma calação de brinco, então é não, igual essa. Camila, deu três brinco. A atarracha ficou aqui, eu não vou mexer. Amei. Ah, não vou cair. Como é que eu sei que tava com a bolinha? Não, meu Deus. A bolinha, eu tava sem... Daí os presentes só caem, viu? O maior foi da vitória. Depois só cai pro chão. É, porque fizeram... Fora! É o grandão. Só ficar... Fora, então. Só tem uma coisa que queria dar uma parada de pressão. Umas colheres pra vocês. Só que não deu. Você ia gostar. Era personalizado isso. É, era personalizado tudo. Aventa, uma coisa já é uma panela, gente. Era personalizada. Era personalizada. E aí, obrigada. Eita, agora eu vou tomar um barbinho no meu cabelo. É, agora foi o parceiro de Probe. Agora foi o parceiro de Probe. É o parceiro de Probe agora. Meu Deus, eu amo. É o novo estilo. É a nova essa aí. F de família. Olha vocês da pokebola. É, eu falei. É, eu falei. Nossa, você chegou demais. Oh, burrinha. F de que? De família. Vocês vão me ver muito com esses negócios. Eu amo isso aqui. Tá vendo o parceiro de Probe? De família. Fora que eu que dei a ideia dessa crau. Que não foi, Raira. Agora eu te lembro. Teste ligado em bacalhão. Ingrata. Que eu fiz mesmo. Ainda eu fiz mesmo. Ingrata. Não foi nosso. Não foi nosso. Ingrata. Você ajudou o meu chão. Acabou. Acabou. Eu quero comer o meu querido. O que eu vi lá, eu vou falar que acabou já. Você quer o quê? Tendo que eu já tenho uma coleção inteira. Eu sou a Bia. Obrigada. Bota aqui. Eu sou a Bia. Eu sou a Bia. Eu sou a Bia. Mulher. Não, eu não tenho perfume. Cala a boca. Meu melhor é isso aqui. E tu procurou perfume hoje naquilo que tu não tinha? Foi. Ela pediu a família. Aí, ó. Tá vendo? E eu tava lá no celular. Eu ia passar o perfume dele. Então eu lembro o meu banheiro dele. Aí eu vi. E já acabou. Foi. Só tem uns que eu comprou. Mas que não é desse aqui, não. É um superfílio, né? Que mania. Você de quem? Não pode achar a mãe no dia da manhã. Eu não quero me sochar hoje. Eu? Sochar, não. Eu falei nada? Falou. O meu presente está no dia dos pais. Vai ter presente também. Vai ter que ser igual. Vai ter uma surpresa. Vai ter certeza. Eu não. Ele tava falando que no dia dos pais não tem isso não. Meu Deus. É porque ele nem viu o que tem lá fora. Quando ele vê, ele vai ver. Não tem medo. Não tem nada. Eu digo uma surpresa que é muito boa na frente, tá? Eu ganho a sua no dia dos dois dias, né? Eu ganho o dia dos pais. Aí o dia dos pais comigo também. Ah, foi. Uma vez a gente te deu. Foi. Foi. Para de mentir. Eu sei que deu nada, não. Aí você já teve de bomba no papel. Perdeu os pais na parede. Que ficou horrível. É uma vez a abrir um negócio. Foi mesmo. Para proteger os cachos. Para não querer dar comida. Para tu cozinhar, para a gente cobre, então. Que bom. É uma vez a minha roupa. É alguém presente, viu? Hoje eu não vou cozinhar, não. Já vou usar. Já vai comer. Eles mandaram fazer macarrão para tu ali, ó. De manhã. Olha, macarrão, arroz, frango. Problema, é melhor, amor. Ele é louco. Tá toquinha, toquinha. Então, eu vou ter de novo. Mas tem chefe. Isso aí, mulher. Então ficou lindo. Meu Deus. Então, o braga. Eu achei isso aqui. Eu tava querendo mesmo, viu? Então, o braga. A gente vai fazer o pessoal e rodo. Aí vai ter a ser tão coronalizada. Olha o bolo. É como isso. Para o não. O meu não veio. O meu já não veio. Ai, meu Deus. O meu pediu a croque. É a fizer da divisão babadeira. O meu não pediu a croque. O meu não pediu a croque. Eu que pediu. Começou. Começou a falar. É o creme. Alô, pelo amor de Deus. Pois é. O meu não pediu a croque. O meu não pediu. É o que eu trago. O meu não pediu. O meu não pediu. O meu não pediu. Então, já tem 50 desses. Mas tá tudo bem, gente. Vem lá, Vitor. Eu só tenho a mão da vida. Acho que eu achei lá. Olha, então. Que lindo. Agora olha essa aí também. Olha que linda. Olha que linda. Bele, cara. Eu não tenho também essa roda. O meu não é que é ações. Renata. Calma, gente. Só o chicado de trás. Calma. Só dá a primeira aí. Vai, Renata. Vou. É o que separaram pra mim, mulher. É o que restou. Um roupão. Ai, vai me sair bem patroa, né? É. Fazer os vídeos com a Madri. O maior coisa pra pessoa ter uma coragem da mulher é esse desse, hein? É que ela acabou. Ele rara. Pouca vergonha. Pouca vergonha dar isso, meu amor. Foi o que restou pra mim, que separaram, né? Pois é. É a vida. Ele tá bem patroa. Ele tá bem patroa. Bem patroa. É. Não, minha filha. Ele tem 50. Chega. Ele tem poder. Isso aqui não. Tem que estar aqui, por favor. Pra mudar a cor. Que chato isso. Isso aqui é de... Tá falando que tu deu gosto que ele nem gosta. Mas ele gosta, você ouviu, não? Mas ele nem gosta. É um negócio que ele não gosta. Tá falando muito bom. Esse aqui é útil. Esse aqui é útil. Ele vai usar sempre quando sair. O presente mais tópico. O presente mais tópico. Bota na cadeira aí. Vai com isso. É o melhor. Vai fumar? Ah! Eu falei assim, né? Nada no final que a mamãe lá é um perfume da Natura. E ela procura lá no Govium? Eu trouxe a aula e ela ficou pesquisando, ah, esse aqui. Aí tá bom. Eu fiz primo de frente, que corre meu bom ch deja... Então, meu Deus. Ou meus amores... Ai... Você quer mim? Renatinha, Renatinha. Renatinha, 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 Renatinha. Eu amei! Que É atiанию. Esse perfume é essencial, é ícone de Natura. E a gente tá procurando assim, ó. Vocês não tem noção, esse perfume é um dos mais caros da Natura. Boquezinho. Eita. Falou dar um abraço assim, Dailando, Dailando. Vai esperar. Obrigado. Gente, eu usava tanto esse perfume, vocês não tem noção. Ela que escolheu, ela foi lá no telefone e tá por noção. Isso aqui é ícone. Meu Deus do céu. Todo mundo que já usou Natura, era o sonho de um desse. Meu Deus. Meu Deus. Fica de frente. Deixa eu ver, hein. Ó a dela, hein, meu filho. Ai, caralho. É essencial, hein. Ó a dela. Esse foi o presente da Renan. Agora vai comer, né? É. Não, não. Vai comer. É, comer. Não, comer agora não. Não, comer agora não. Não, comer agora não. Recebi os quilos de presente ali. E antes de ir para a segunda parte da surpresa, eu vou comer o que eles mandaram falar. Ou foi alguém de vocês que fez? Acho que mandou fazer, né? Porque a gente não sabe cozinhar e batir. Ah, Carol. É, o primeiro é eu. Eu não vou botar para ninguém hoje, não, viu? Lasanha. A lasanha que tu amou, aquela lasanha que tu não queres ir com ninguém. Chocado. Obrigado, gente. Cada um com o seu bom prato de arroz, com cuscuz, com macarrão, com carne, com frango. Porque isso aqui na minha testa é uma fartura. Tudo que eu faço é disso o quê? Tudo! Tudo! A área começou depois que eu ouvi, viu? Deixa do teu truque, engraçada. Não acabou, tem mais uma parte. Sim, uma parte. Uma parte. Uma parte. Uma parte legal, uma parte. Por aqui, ó. Eu quero ir também. Bora, leve. Ô, meu Deus, menino, sai daqui. Eu não imaginei que estão prontos. Eu vou botar chupar. Eu vou botar a boca, velho. Tem que ser a lomba estalhada. Eu não tava fazendo pipi. Não. Meu Deus. Tem que ficar prontos. Fixa a cortina, velho. É o quê, Renata? Ela não sabe desse. Ela não sabe desse. Ela não sabe desse. Ela não sabe desse. É o quê? Ela não sabe desse. É o quê? É o quê? É o quê, Renata? Eu não sei de nada, não. Calada, mamãe. Eu não sei de nada, não. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Para, para. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha a sua música. Meu Deus. De beleza? Vamos dar mais pra chorar. Vai gravar? Ei, meu mundo, é só carro não vai andar de ônibus. Sabe? Ah, tá me tomando? Sabe? 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 E aí Ele demorou demais Esquecemos dele, agora que ele tá vindo Para, para, amigo! Não, vai embora, vai, para! Ele caiu! Vai, para, para, para! Ele já está ensaiando? É mesmo! Ai, que garota, estou quente desse! Perdi, não, mesmo! Ai, por que que é? Meu Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Chegou o peixe! Estava fazendo o que? Peixe no banheiro! Porra, que o que ele está fazendo? Ai, ai, ai! Diz se eu aguento uma curra dessa, meus carregados? Não tem isso! Vocês braçam o João Alvrinho Mandei ele para a prendida Vem devagarinho Dá uma quebradinha E sobe devagar E te bota o maluquinho Vai, Renata! Sério, crente! Pera, que nem isso? Calma! Pera, que nem isso? Doé, né? Tá! Meu Deus do céu! Se te bota o maluquinho Não tá vendo? Ai, o Tapinha não dói 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 Tá vindo bagunçar João Pessoa, meu Deus! Agora com esse ônibus Bora, bora, bora! Não! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto